Oi amiguinhos, meu nome é Rose e está começando mais um vídeo aqui na mini horta Amiguinhos, hoje eu vou mostrar para vocês como anda o desenvolvimento aqui da mini horta Vou começar aqui pela taioba Temos aqui um vaso de taioba Eu estou pensando amiguinhos em colher a batata dela Que dizem que também é comestível Então eu quero estar fazendo aqui a colheita da taioba Tem os milho, né, que eu plantei aqui no caixote Eu acordo cedo, amiguinhos, e agoo as plantas Antes de ir para o trabalho Aqui eu plantei mais alface Ali temos as nossas cebolinhas Aqui as minhas pimentas Pimenta bode aqui Olha só Carregadinha de pimenta Cheinha de flores Aqui temos a nossa pimenta baiana Que também está carregada de flores Eu comprei essa pimenta Eu comprei essa pimenta aqui A mudinha como pimenta bode baiana Mas eu acho que ela não é pimenta bode baiana não Porque olha só O tamanho Do fruto dessa pimenta Ainda não fiz o consumo dessa pimenta, amiguinhos Se vocês souberem Se ela é ardida Deixa aí nos comentários Ela é linda, né Achei linda essa pimenta Aqui temos nosso pezinho de erva doce Que alguns conhecem como funcho Aqui temos nossos pezinhos de pepino Que eu plantei um milho junto O milho já está até penduando, tá vendo? E está carregadinho de pepino Olha só Que lindo que está esse pepino aqui Cheinho de flores Cheinho de pepininho nascendo Aqui temos pezinhos de tomate plantados aqui Junto com a laranja E também está carregadinho de flor Depois que eu fiz aquela adubagem Com esterco de gado Ele começou a floreir bem mais Olha só Foi uma beleza Fazer adubação com Com esterco de gado Olha só isso aqui Como está cheinho De tomate Aqui temos nosso pé de manjericão Plantado junto com o pezinho de maçã Aqui a nossa goiaba Que eu quero fazer a poda dela Eu não quero deixar ela crescer muito Quero que ele se torne um pé de goiaba anã Tailandesa Então tem que fazer a poda Apesar que ele está lindo Olha só Mas eu quero fazer a poda dele Aqui o nirá É o alecrim Que está lindo Ele estava de lá Estava feinho Aí eu coloquei ele nesse cantinho Que ele começou a ficar bonito de novo Verdinho E começou a floreir Aqui é coentro Que eu deixei secar Tem que retirar as sementes Está vendo? Está cheio de sementinhas E aqui é a mostarda Que eu também deixei É da semente Já está no ponto Tanto o coentro Enquanto a mostarda Já está no ponto De retirar a semente Para plantar novamente Aqui é Umas alface E umas pimenta E couve Que eu plantei Aqui eu estou deixando Nascer esse pezinho de mamona Que eu quero fazer O inseticida De folha de mamona Aqui temos Um pezinho de tomate Que eu deixei nascer ali É Eu plantei aqui couve Nesse cantinho Aqui Olha só que lindo Que está essa couve E uns dias Eu já posso começar a colher Apesar que eu já colhi Algumas folhas Aqui o girassol Esse girassol aqui Eu trouxe ele da rua Amiguinhos E plantei aqui Olha só Já começou a florir Aqui temos Nossos pezinhos de É Berigela Olha só que lindez Aqui está Esse aqui já está Até florindo Olha só Que lindo Que é a flor É Da berigela E carregadinho De flores também Nosso pezinho De berigela Aqui é o nosso Pezinhos de Pimenta Que também já está Produzindo Olha só Tem esses pezinhos Aqui plantados No vaso Também está carregadinho De flores E esses aqui Que eu plantei É No canteiro Que estão lindos Também Cheios de flores Já começando A produzir Também Está vendo Lindo Amiguinhos Eu plantei Esse pezinho Aqui Achando que era Pimentão Mas não é Olha só Que linda A pimenta Que está nascendo Aqui Eu não sei Que pimenta é Se vocês Souberem Que tipo De pimenta É essa Aqui O nome Dela Vocês Deixem também Nos comentários Olha aqui A gente está Sempre tendo Que ficar De olho Olha só Aproveitar E arrancar Essa folhinha Aqui Mas essa Pimenta Está linda Essa pimenta Ainda Não Não tinha Visto Dela Ainda Não Se vocês Souber O nome Deixa Aí Aqui É meu Cantinho É Dos meus Remédios Que tem Essa planta Aqui Que eu esqueci O nome É Arruda Pique Aqui A Aropronobis Está tomando Conta Aqui Do Desse pedaço Aqui Da mini horta Vou ter que Fazer uma poda Vou podar Ela Amiguinhos E vou Aproveitar E Fazer farinha Das folhas Da Aropronobis E Aqui No Meio Aqui Tem O meu Pezinho Deixa eu Tirar Daqui E Aqui Temos Nosso Pezinho De Artemis Olha Só Aqui Tem Com freio Não sei Se vocês Conhecem Essa planta Aqui Ela Tem Vários Benefícios Medicinais E Também Podem Ser Feito Adubo Orgânico Com Suas Folhas Outra Que Eu Não Fico Sem Aqui Na Mini Horta É A Babosa Ela Dá Um Ótimo Fertilizante Orgânico Eu Tenho Usado Aqui Na Mini Horta E Tem Dado Ótimos Resultados Aqui Tem Outro Pezinho De Tomate Tá Tá Produzindo Também Dá Uma Chacoalhada Nele Aqui Pra Fazer A Polonização Eu Plantei Uns Pezinhos De Cravo Aqui É Meu Manjericão Roxo Também Olha Só Como Tá Bonito E Aqui O Orégano Como Ele Tá Bonito Aqui Hortelã Salsinha Crespa Vocês Já Viram Salsinha Crespa Olha Só Como Que Ela É Linda Aqui A Salsinha Normal Tem Que Fazer Uma Dubagem Aqui Essa Também Eu Encontrei No Meio Da Rua Eu Acho Que As Hortaliças Me Perseguem Ou Eu Persigo Elas Que Onde Que Eu Estou Sempre Vendo Alguma Coisa Eu Arranco E Trago E Planta Em Casa Eu Vou Fazer Uma Dubagem Que Ela Tá Precisando De Uma De Um Adubinho Aqui Pra Ela Ganhar Mais Vida E Aqui É Outro Pezinho Também De Salsinha Só Que Essa Aqui É Salsinha Normal Aqui Tem Meu Pezinho De Roseira Que Também Tá Precisando De Dar Uma Podada Tá Cheio De Flores Nova Mas Tem Essas Velhas Aqui Que Eu Tenho Que Cortar Esses Galhos Pra Ficar Mais Bonita Ainda E Aqui O Nosso Milho Que Eu Plantei Aqui No Cantinho Aqui Do Canteiro Olha Como Que Ele Tá Bonito Aqui A Nossa Chicória Almeirão Meu Pezinho De Pimenta Com Marie Que Eu Plantei Que Dia No No Vá Vocês Lembraram Tanto Que Ela Tá Bonita Aqui Meus Pezinhos De Brócolis Também Tá Lindo Meu Pezinho De Pimenta É Bode Amarela Esse Aqui E Esse E Essa Pimenta Que Eu Não Sei Que Pimenta Que É Amiguinhos Tem Que Esperar Ela Produzir Pra Eu Saber Nesse Vaso Aqui Mais Grande Eu Vou Plantar Cenoura E Se Tiver Na É É Na É É É É É É É Beterraba Tem Outros Esses Outros Vasos Que Estão É Sem Plantar Eu Quero Plantar Aquelas Alfaces Que Eu Plantei Ali Que Mostrei Pra Vocês E Agora Eu Vou Mostrar Pra Vocês O Tamanho Que Tá Essas Pimenta Aqui Olha Só Que Lindeza De Pimenta O Galho Aqui Tá Até Entortando Vocês Estão Vendo Entortou De Tanta Pimenta Que Deu Olha Que Lindo Não É Lindo Amiguinhos Ai Eu Amo Plantar Deu Umas Coisas Dessa Que Eu Fico Maravilhada De Tanto Que É Lindo A Gente Plantar Amiguinhos Não Se Esqueçam De Se Escrever Ativar O Sininho De Notificações E Deixar O Seu Joinha Tchau